Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje vamos estar dando 20 ideias de galinha no móvel para você iniciar sua criação de galinhas aí no seu quintal. Pois bem, o galinha no móvel, como o próprio nome já disse, ele é móvel, mas você pode estar locomovendo de um lado para o outro no seu quintal, de maneira que possibilite que as galinhas consumam as ervas daninhas e também tomam as doaminhas existentes. O galinha no móvel é uma ótima opção para você viabilizar a sua criação, economizando o consumo de ração. Existe também a cifragem de nutrientes, pois tudo que é consumido pelas galinhas voltam ao terreiro na forma de fezes e funcionam como um rabo orgânico. Então, confira as ideias e bora colocá-las em prática! Se você já gostou da ideia, se inscreva no canal e deixe aqui o like e ative o sininho de notificações. Se inscreva no canal e deixe aqui no canal e deixe aqui no canal e deixe aqui no canal. Se inscreva no canal e deixe aqui no canal e deixe aqui no canal.